Olha só essa, uma idosa teve que ser atendida pelo SEAT depois de cair num buraco. Era uma fossa aquilo, gente? Volta na imagem pra mim lá, Diegão. Parece que era uma fossa, uma fossa desativada. Ou será que o concreto cedeu por conta da chuva arada, hein? Esse mês de abril que terminou ontem, teve uma chuva muito acima da média. A média histórica em Londrina é 85 milímetros. Nesse mês de agosto chegamos a 112. Será que foi por conta disso, de excesso de chuva que cedeu a terra ali? E o Rafa Sanches foi pro local e conta pra gente. O tamanho do buraco formado quando o chão cedeu impressiona. O local fica nos fundos desta casa, no Conjunto Violim, Zona Norte de Londrina. Zilda Caetano, de 38 anos, mora com a filha. De acordo com o outro filho da idosa, foi um susto quando ficou sabendo sobre o acidente. Ela ligou no meu celular, minha esposa atendeu. Ela falou que tinha caído, quebrado a perna. E saiu rastejando, falou que tinha caído no buraco. E até sem entender o que tinha acontecido. É, daí eu peguei e desci aqui com a minha esposa, aí na hora que eu vi ela já tava no sofá, já deitado. Aí ela pegou, a hora que a gente viu aqui no fundo, que eu fui ver que jeito que era o buraco. Achei que era um buraquinho de nada, que ela tinha torcido o pé. Na hora que nós vimos isso, pagou fundo desse jeito aí que cedeu com ela. Ela tava reclamando de muita dor, como é que foi? Ah, bastante, né? Ela já, um tempo atrás, ela sofreu um atropelamento aqui na esquina, aqui, quase que morreu. Ficou, acho que 15 dias internado no Evangelho. Então, qualquer coisinha, a gente fica apavorado com ela, né? Dona Zilda saiu sozinha do buraco, se arrastando. E ainda conseguiu entrar em contato com o filho. Uma dessas, ela cai, bate a cabeça e desmaia dentro desse buraco, aí ninguém fica sabendo. Levou o senhor, que ela conseguiu sair, né? Sozinha, não sei como, que ela saiu e ainda ligou no meu celular ainda. De acordo com os familiares, o concreto já tava ameaçando ceder há bastante tempo. Inclusive, os filhos da Dona Zilda colocaram esse pallet aqui, pra evitar justamente esse tipo de acidente. Tava perigo de ceder, ela já tinha avisado ela já que, em qualquer momento, podia ceder isso aí. No entanto, colocou esse pallet aqui pra ninguém ficar vindo aqui. Porque antes a gente fazia um churrasquinho, né? Ficava uma festava aqui no fundo aqui. Aí, depois que viu essa situação aí, foi alertado ela. Igual falando, não sei o que ela teve que fazer aqui no fundo aqui. Aí cedeu esse buraco com ela aí. A situação chamou a atenção dos vizinhos. Dona Zilda foi atendida pelos socorristas do SEAT. A suspeita era de uma fratura na perna. Ela foi encaminhada à Santa Casa de Londrina. Que susto, hein, gente? Fratura na perna, buraco no fundo do quintal. Uma coisa que ninguém imagina, né? Você não sabe que vai ter uma armadilha no fundo do seu quintal. Não sei o que vai ter uma armadilha no fundo do seu quintal. Que susto...